Queridos amigos, amigas de Óbidos, uma satisfação muito grande, nesse momento, está recebendo o deputado Júnior Ferrari, junto com o ex-prefeito Jaime, o chefe da Casa Civil Irã, tratando de assuntos da Calha Norte, assuntos do município de Óbidos. Aqui, já conversamos sobre a pavimentação da PA254, nesse momento, nós estamos licitando as obras para a continuação de um sonho antigo da região, que é a pavimentação da PA254. Nós já fizemos a etapa até o aeroporto e agora vamos seguir adiante para interligar as cidades da Calha Norte. E, além disto, também tratamos sobre o asfalto por todo o Pará, uma iniciativa do Governo do Estado, em que nós estamos levando pavimentação urbana para diversos municípios e, aqui, tratamos para que estas conquistas possam chegar ao município de Óbidos. Vamos continuar trabalhando juntos para fazer com que Óbidos e toda a Calha Norte e o nosso Estado possam crescer e se desenvolver. Um abraço a todos. Júnior, estamos juntos. Irã, Jaime, bora trabalhar por todo o Pará. Parabéns, parabéns, governador. Vamos juntos. Parabéns, parabéns, parabéns.